Olá, eu sou a Cristina, eu tenho 23 anos, eu moro no Rio de Janeiro, sou solteira, meu estilo musical é o pop rock e as minhas maiores influências são Ana Carolina, Cassia Heller, Maria Gadu, e é isso, eu espero que vocês gostem. Eu acho que o candidato para ser um ídolo, ele tem que ter primeiramente carisma, segundo, ser uma pessoa humilde, porque eu acho que ninguém chega onde quer chegar sem humildade, então eu acho que essas são as maiores características de um ídolo. Então galera, vamos compartilhar, o meu Facebook é Cristina Machado, o meu Twitter é barra Cris com X Machado, e é um beijo para vocês, obrigada.